O Repórter 10 vai acompanhando a viatura da Força Tática do Terço Batalhão As informações conseguiram pegar mais uma arma de soco na capital O Repórter 10 vai acompanhar O Repórter 10 conta aqui com os policiais da Força Tática Mais uma arma apreendida na capital As informações é que um menor de idade Vamos conversar aqui com o comandante, com o sargento Sargento, como foi a apreensão desse menor de idade com a arma de fogo Na zona sul Bom, atendendo as determinações do comandante geral Com o CPC, com o senhor Alberto Specificamos as abordagens, as búsquedas Os locais onde há homicídios Na Santa Clara, agora por volta das 17 horas Na rua José Esterenberg Três elementos na porta de uma residência Quando vira a guarnição, é primeiro fuga Nos quintais das residências Mas não conseguimos capturar um E esse que estava com o escalilho 38 Com o iniciado com 5 munições de escalilho 38 Dizendo ele que era para se proteger Dos seus desafetos Até porque houve um bicicleta no mestrezinho Onde não veio a óbito E ele disse que ele está na lista de morrer também Meu jovem, quer dizer que os caras estão tentando lhe matar? Ah Você comprou essa arma só para a sua segurança, né? Foi Ele mataram um colega seu? Foi Como foi que eles mataram o seu colega? Rapaz, chegaram e alvejaram o carro E aí você está na lista? Rapaz, acho que sim Lembra ameaçando, protegei Aí, quanto tempo você está com essa arma? Rapaz, está só por mês Você tem quantos anos de idade hoje? 17 17 anos? Mas, olha, já tiraram você ou não? Rapaz, tirou a arma, agora não tirou mais não Você pagou quanto nessa arma de fogo? Eu paguei quase? Sim 300 reais 300 reais nesse 38? Você comprou ele aonde? Hã? Você comprou ele aonde? Por aí mesmo A força tática aqui do 6º Batalhão Tirando de circulação mais uma arma de fogo na capital A facilidade que eles têm de comprar a arma Agora o local dele realmente vai ser aqui na central do Flagante Apesar de que é menor de idade Vai ficar uns dias guardado Verão Me восп disappear Apesar de que é mais chose Apenasital Apesar de que! 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 Apenasital Apesar de que! Graças! Obrigado.